Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você está vendo, então seja muito bem-vindo ao canal Mister Diego, welcome to the internet man O negócio do dia de hoje é colegas vs amigos, amigos vs colegas, já compartilha aí já Antes de ver a mensagem, já compartilha aí, porque esse papo é da hora Pega a visão, tô parecendo carioquinha falando Se liga aí no canal PAU Ó, sente a musiquinha de Gogo Boy, ó, musiquinha de macho alfa, ó Uuuuh Vamos começar então, colegas vs amigos, colega Só serve pra beber, só serve pra zoar O cara só serve pra balada, amigo de rolê, amigo de cobo, como eu falo, como eu chamo alguns aí Seu amigo de baladinha, ó, quando toca essa música, ó, ele tá lá com você, ó Bum, 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 é, 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 gastar dinheiro e encher o saco, só serve pra isso Tem uns aí que te rouba até bebida, hein Ou até mente, sei lá, você não pode deixar uma garrafinha que o cara furta, tá ligado? É, 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 amigo de rolê, pura falsidade Tá ligado? Ele vive te chamando de colega, te beija quando tá loucão Pô, é que nem mulher interesseira, entendeu? É que nem mulher interesseira, é que nem gato Gato Só aparece pra comer, só aparece pra beber, só aparece Se sarrando quando tem alguma coisa de interesse dele Ou dela, entendeu? Ou do sexo que seja Já o amigo, parceiro, brother, bro O irmão, o i-ho, i-ho, em espanhol Ó, sente a musiquinha, a musiquinha vai ser, ó Ele te ajuda, ele te ajuda Te ajuda, te empresta dinheiro Te dá conselho, apesar que conselho até colega dá, entendeu? Enfim, ele te chama de irmão, mas Esse negócio de chamar aqui Chamar de irmão, chamar de brother Chamar de meu sangue Ou te beijar, não Isso aí é muito relativo, entendeu? Isso é muito relativo Até inimigo faz isso Mas isso é outra história Entendeu? Então, ele te empresta, ele te manda O cara, se tá somando, tá somando, velho É só você ver as atitudes, entendeu? O cara é verdadeiro com você O cara, ele pode falar algo que te deixa pra baixo Ou algo que te abalhe Mas o cara vai querer ser sempre o seu melhor Fala pra você saber agora exatamente Se o cara é seu amigo, ou seu colega Fala algo que você tá crescendo na vida Algo que, conte algum sucesso seu Algum fato que você tá evoluindo Alguma conquista sua Compartilha alguma vitória Aí você vai ver a reação Se a reação for uma reação escrota For uma reação de irro de ponta E o cara, tipo, uma Ou o cara fala algo negativo Ou o cara não é seu parceiro, não Agora se o cara te desejar o melhor Tal Você não vê inveja O cara é seu amigo Fica ligado aí Fica ligado aí Já tá ligado, velho Fica ligado aí no canal Porque aí esse dezembrão aí É vídeo todo dia É vídeo todo dia O canal tá quente aí Cada vez aí dando melhor Aí usar O áudio tá melhorando, hein Vai melhorar, pessoal Vai melhorar Vai melhorar aí Rapaziada Irmão e irmã Tá ligado E Fica com Deus E é nóis